fala pessoal beleza tudo bom com vocês sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal e galera hoje eu trago pra vocês um aplicativo pra você fazer root no seu celular android sem você está precisando de um computador basta você dá apenas um clique você vai estar conseguindo fazer root no seu celular vale lembrar galera que vai depender muito do modelo do seu dispositivo mas não custa você tentar também ressaltando aqui se você tem garantia no seu celular e você fizer útil você vai estar perdendo a garantia mas vai dar vontade de cada um então se você deseja fazer o útil primeiramente você vai baixar esse aplicativo que eu vou deixar na descrição do vídeo após ter baixado a gente vai estar entrando aqui mas antes de tudo galera deixa o seu like no vídeo vai estar me ajudando bastante vai ajudar o youtube a compartilhar o vídeo para mais pessoas também não se esqueça de se inscrever e aqui abaixo ativar o sininho de notificações então fez isso vamos lá para o vídeo que tá bem legal bom então já entrei aqui no aplicativo e aqui embaixo ele vai te mostrar algumas informações como o modelo do seu celular e a versão do android vale lembrar que aqui no meu celular não vai estar funcionando eu só tô apenas testando aqui o aplicativo e mostrando para vocês pois ele não tem o bootloader desbloqueado se o seu celular é motorola provavelmente você vai precisar desbloquear mas como eu disse não custa você tentar e também aqui na versão do android 9.0 provavelmente eu terei que utilizar um computador para poder fazer root então qualquer coisa comente aí o modelo do seu celular abaixo nos comentários para que eu possa saber qual o modelo específico e possa estar trazendo um vídeo aí para vocês então entrou no aplicativo aqui não tem segredo você vai clicar no botão start e ele vai começar a realizar o processo de root aqui no seu dispositivo então você vai estar aguardando alguns instantes possa ser que demore um pouquinho e vamos aguardar aqui que é bem rapidinho vale lembrar pessoal que é muito importante você deixar o like pois vai estar me ajudando bastante não vai te custar nada então enquanto que a gente realiza o processo já desce embaixo clica no botãozinho de gostei que é bem rápido e não vai te custar absolutamente nada então pessoal aqui ó como vocês podem ver deu falha no processo como eu disse não ia funcionar aqui no meu celular né vocês já sabiam que eu tinha falado pois ele é um android 9.0 é um celular bem recente e também ele não tem um bootloader desbloqueado então você vai tentar ir no seu celular provavelmente se o seu celular não é motorola e ele não deu um android 9.0 você vai conseguir fazer o processo do root então basta tentar ir e provavelmente vai dar certo no seu celular então qualquer dúvida deixe nos comentários eu vou ficando por aqui fiquem com deus valeu e tchau tchau tchau